A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Senhor, quero meu orgulho, eu quero descer e mercuriar as águas do Teu amor, porque Senhor, eu quero ser vivo, como na mão do Teu poder. Ó Senhor, venha nos purificar, Senhor, ó Deus, Tu és grande, Senhor, quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se escutar, como as águas do rio, ô irmão, contando glória, aleluia, ninguém é proibido de dar glória, nem de glória a Deus, porque Ele é santo, toda a honra e toda a glória é dada a Ele. Ó Papai, vem neste lugar, ó Pai, vem curar os enfermos, Senhor, os enfermos de alma, Senhor. Ó Papai, nós queremos subir, Senhor, ó Papai, quando o meu eu e meu orgulho descer comigo e se escutar, como as águas do rio, então subirei. Como da mão 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 do rio, então subirei. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Podente e destruidor, o crack provoca dependência muito rápido. A pessoa que usa crack mesmo que poucas vezes corre risco de sofrer sérios problemas. Tremor muscular, infarto, degeneração dos músculos do corpo, Tarnoia, alucinações, morte. O crack devora tudo o que você tem a começar pela cabeça. Eu vou cantar o hino, que ele me identifica muito com cada um aqui. Muitas das vezes a gente passou por caminhos torduosos, Muitas das vezes a gente foi do escuridão, Mas hoje a gente alunce na presença de Deus. Eu vou contar esse hino. Ele é dia do sol. Glória a Deus. E essa trajetória, ele fala muito da vida também do meu esposo, de cada um aqui. E eu dou glória a Deus por estar aqui hoje no nome do Senhor, Porque ele é digno de receber todo o nome e toda a vida. Aleluias. Eu andei sem destino, perdi ação. Na estrada da vida, eu fui na pãozão, Mergulhei de cabeça, um abençoço, Fui loucura da tristeza. Era um partidinho, um terrível espinho, um do pecado do seu. A ponte entre a vida e a morte, eu cruzei. Eu do lado ouvi, meus pedaços no chão, Minha alma apagava na escuridão. Das garras da morte, o Senhor me arrancou, Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acontei de um pesadelo, E voltei a viver. Amém. Que hoje estou bem, mas já estive lá, Sou dia de sol, mas já fui temporário, Fui barco à deriva, Por noite sem luz, Verão sem calor, Hoje sou verdade, mas já fui, Já fui ponte seca, Hoje sou assim, Oh, papai, como é bom estar aqui te adorando. Hoje sou verdade, mas já fui, Já fui ponte seca, Hoje sou você, Alma ferida, Oração quebrada, Jesus, Jesus, Eu andei sem destino, Perdi a razão, Na estrada da vida, Eu fui na ponte, Mergulhei de cabeça, Num avismo sem fim, Loucura em que seca, Era um partido, No terrível espinho, Do pecado de ser, A ponte entre a vida, E a morte, Eu cruzei, Do outro lado, Eu vi, Me estradaste no chão, Minha alma apagava, E na escuridão, Das garras da morte, O Senhor me arrancou, Me mostrou a verdade, Que eu nunca fiz, Acordei, De um pesadelo, E voltei a beber, Hoje estou bem, Mas já estive lá, Sou dia de sol, Mas eu fui, Fui barco à deriva, Noites sem luz, Verão sem calor, Hoje sou verdade, Mas já fui, Já fui fonte seca, Hoje sou, Alma ferida, Coração quebrada, Jesus, Jesus, Aleluia, Jesus, Agradeço a oportunidade, Então, como eu disse, A Sandrinha é a prática da casa, Nós temos um pastor, Que toda semana, Durante muito tempo, Está aqui com a gente, Pastor Jó, Eu dei dica, Seu tempo, Eu vim aqui, Conversar com os alunos, Orar por eles, E pregar para eles, Então, nada mais importante, Que no dia de hoje, Ele está aqui com o mundo, Eu gostaria de chamar o Senhor aqui, Pastor Jó, Amém, Glória a Deus, Amém, Amém, Sejam mais bom, É com muita alegria, Para ver, Estar aqui, Eu também, Com todos os povos, Que Jesus escolheu para ele, Na verdade, Porque, A Bíblia aqui, que todos nós temos o direito e a oportunidade de descansar na graça do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, junto hoje, e vamos fazer aqui como disse Jesus. Eu vou ler aqui uma mensagem, eu vou ler só uma mensagem para nós. No livro de João, no capítulo 11, a partir do versículo 5 e 3, em diante, nós vamos ler aqui alguns versículos. E Jesus mesmo, a chorar, bem assim, pois o Deus que a acompanhava, agitou-se no Espírito, e como Deus lhe perguntou onde os sepultaram, e eles responderam, Senhor, vem e dê. E Jesus chorou, Jesus chorou. Então disse os judeus, vinde quanto amava, mas alguns o vejetaram. Não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer que este não morresse? E Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era este uma gruta, cuja a entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tiraram-lhe a pedra, e disse-lhe, mata, a irmã do morto. Senhor, já cheia mal, porque já é de fato um dia. E respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, que se crer, verás a glória de Deus, tiraram então a pedra. E Jesus levantou os olhos para o céu, e disse, Pai, graças te dou, porque me ouvi. Arias, eu sabia que sempre me ouvi, mas assim farei, por causa da multidão presente, para que ele crie em tudo e me conviviar. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora, Lázaro, vem para fora. Amados irmãos, veja como Jesus trabalhou nesta obra, desse milagre que ele praticou, ressuscitando o lado que já se havia há quatro dias morto no túmulo. E ali, meus amados irmãos, hoje Jesus também está dizendo a mesma coisa. Venha para fora, todo aquele que está cansado e oprimido, venha, que eu aliviarei. Aleluia. Eu lhe tentoarei, eu lhe receberei e te darei descanso para a vossa tal. Aleluia. Meus irmãos, assim Jesus, ele disse mais ainda, Tirai a pedra, tirai a pedra. Meus irmãos, tira a pedra, tira a pedra do seu caminho. Porque muitas das vezes nós temos problemas, para nós são difíceis, são grandes. Mas para Jesus, nada é impossível. E nós pedimos, podemos pedir, pede ao Senhor. Senhor, tira, Senhor, para mim, a pedra que está no meu caminho. Ele, irmão, tirará essa pedra e te levará de todo o mal. Ele disse mais ainda, Lágaro estava atado, com os pés, com um lenço no rosto, mas ele disse, tirai as ataduras, tirai o lenço, solta, tira ele, deixa ele ir. Porque Jesus quer, na verdade, ver o homem livre. Ele não quer ver o homem preso. Preso em nada. Preso nos seus caminhos. Preso nos seus pensamentos. Preso naquilo que não convém. Jesus quer ver o homem livre. Amém. O homem perfeito. Diante de Deus, aquele que obedece. Hoje, na leitura aqui, eu salvo a um, a menina leu. Bem-aventurado, aqueles que não se aceitam na roda dos espanhadores. Livra-se disso. Hoje, é assim como Jesus disse, tirai a pedra. Isso é uma pedra. Todas as vezes, no caminho das pessoas, tira as ataduras, deixa ele ir, deixa ele ir embora, deixa ele viver, deixa ele andar. Porque Jesus quer o homem livre. Ele quer o homem tranquilo. Ele quer o homem de ordem da paz. Ele quer o homem na misericórdia de Deus, na grava de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, seja o nome do Senhor, o nome do Senhor, seja o nome do Senhor, seja o nome do Salvador. Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos, que Deus tira longe a pedra. Se houver alguém que tem essa pedra, porque está amarrado, Jesus, hoje, pode te libertar. Tudo é Deus. Lembra-se do Senhor. Lembra-se do Senhor, o Criador, o Criador, o Criador, o Criador, o Criador, que está aqui com nós. Em nome do Criador, Amém? Amém. Em média, 18 mil crianças são vítimas de violência doméstica por dia no Brasil. 80% das agressões físicas contra crianças e adolescentes foram causadas por parentes próximos. de hora em hora morre uma criança queimada, torturada ou espancada pelos próprios pais. em gêneros. capítulo 1 e a gente sabe que não tem uma Bíblia na Bíblia Gênesis capítulo 1, versículo 11 não existe uma Bíblia na Bíblia que não foi colocada por Deus e diz o seguinte Deus diz conduz à terra ervas ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo as suas espécies que tenham em si semente sobre a terra e foi assim Amém? Senhor nosso Deus Deus em nome de Jesus peço que perdoe os nossos pecados nos dá a palavra a Deus a palavra que venha do Senhor pela tua misericórdia e pelo teu poder da graça nós dizemos ao príncipe desse verão você não tem poder em nenhuma das vidas que aqui estão que nós queríamos que a tua palavra a palavra do Senhor Jesus venha aos nossos corações Amém? quando eu li esse texto em Gênesis Deus pediu que a terra desse frutos mas frutos que tivessem semente e eu prestei bem atenção nisso quando falasse assim tem que ter semente e nós sabemos que tem muitos frutos hoje que são frutos híbridos né? tem o milho híbrido aí dá cada espiga desse tamanho dá grãos muito bonitos mas não produzem frutos e esse pra mim é um dos maiores motivos de alegria na vida você poder produzir frutos quando eu vejo essa casa aqui e vejo as pessoas que te chego e riem o irmão o cobre o marcos o beliz a ide a elza o cristiano a cátio você está aqui vamos lá eu vejo o seguinte cheia quantas frutas foram dadas aqui dentro frutas essas que produziram semente que geraram outros frutos frutos desde o primeiro dia que aqui chegou os sete primeiros alunos com clóvis talvez poucas pessoas sabem quem foi esse clóvis era um cara que tinha uma condenação na justiça tinha cumprido sete anos de cadeia tinha uma como se diz uma capivara desse tamanho no dia que ele chegou no cremico do mato grosso olha que eu descia de cima do caminhão ele falou o que eu vou fazer aqui pode começar foiçando ele pegou uma foiça assim olhou pra mim olhou pra foiça olhou pro mato e começou batendo o mato com a força e uma violência depois eu vinha saber que aquilo que estava nele falou assim pega essa força e corta o pastor e esse homem foi recuperado ali no mato grosso veio pra aqui foi o pioneiro dessa obra nos ajudou aqui caminhou conosco foi pra Minas voltou hoje ele é motorista de mil e um são frutos quando eu vejo o chá ali que é responsável mais ou menos 75% dos meus cabelos brancos teve um dia que estava perturbando tanto dentro do crevico lá em Gás do Básiano ele ficava ali em cima com uma janelinha que tinha em cima da capela lá de 3 andares ele ficava lá em cima da janela perturbando todo mundo ele provocava um abrigo ó Henrique tá mexendo com você ó ele fazia um alvoroço naquela casa e nesse dia eu voei lá em cima eu falei eu vou pegar esse menino agora e subi ele estava lá não aguento mais você não você vai embora vai pra Rússia aí batei foio lá em Rússia e ele veio pra cá ele veio depois de muitas turbulências pela misericórdia do Deus deu fruto tá aí casadinho trabalhando né eu acho que esse é o objetivo da gente viver aqui na terra então isso me alegra muito porque eu posso falar com Deus olha meu pai devagarzinho tá chegando aqui umas sementes e sementes que estão dando fruto estão nascendo outros porque cada um desses o Clóvis gerou muitas vidas o Charles gerou muitas vidas e vários outros geraram vidas aqui dentro hoje eu vejo no Facebook um menino que aqui passou que deu tanto problema como é Felipe bastante hoje ele é pastor pastor da ordem dos meninos batista nacional ordenado fez seminário fez tudo tá com a esposinha deles os filhos tá gerando outras vidas foi gerada aqui dentro dessa capela em cultos que a vez do pastor Jonas pastor Sérgio Gomes aqueles que foram heróis aqui da hora da dificuldade a gente caminhou e hoje estamos aí reproduzindo reproduzindo para essa cidade Deus uma vez colocou o meu coração de orar por um ruso e Deus levantou a cristiana mais algumas pessoas e a gente ia com o corte de luz toda semana ali em frente da secretaria de turismo sete horas da noite um mês dois vezes um ano muito mais de um ano orando ali só abençoando a cidade de Amazônia só abençoando as autoridades abençoando o povo repreendendo toda a obra de Satanás depois disso nós vimos uma cruzada evangelística em Sembraços com quase quatro mil pessoas aquela praça de Sembraços foi tomada assim todos os pastores nenhum subiu no culto todos os pastores embates que não era individualismo de ninguém os seres pastores adorados seriam eu já tive dengue está na minha memória a dificuldade que eu passei não quero que as pessoas que vivem comigo passem por isso tomamos consciência de que se existe água empoçada tem a possibilidade de ali ter um foco de dengue no prato das plantas no quintal principalmente quando está chovendo é um momento que nós precisamos para combater e evitar muito sofrimento chuva ou faça sol o mosquito não pode voltar e durante um momento de louvor 63 pessoas levantaram as mãos para Jesus entre eles um traficante que era um terror ali de Sem Graças era um rapaz problemático e está lá na Assembleia de Deus até hoje servindo a Deus se fosse só por ele teria valido a pena aquela cruzada mas outras vidas também foram de essa segundo testemunho de alguns moradores de lá durante um longo tempo depois dessa cruzada você sentia a paz de Deus nem nada então eu louvo a Deus foi me conduzir com vida até hoje me dar energia me dar vontade de brigar de lutar e aqui é o dia inteiro né isso aqui você começa às 5 da manhã não sabe qual é que termina ontem era 10 horas da noite nós estávamos descarregando um caminhão às 3 e 40 da manhã nós estávamos saindo para montar a Feira da Ferradura às 6 horas a Feira da Ferradura estava montada nós viemos para terminar algumas coisas que não tinha terminado porque tudo nosso infelizmente aos 45 segundos porque falta recurso então quando chega um recursozinho você corre faz uma coisa chega um recurso você corre graças a Deus as vidas abençoadas nós vamos até hoje homenagear a dona Amália que abraçou essa obra através do pedido do Marcos que tem sido ajuda a dona Beatriz lá da Plágio que tem nos abençoado através da Inglês pessoas que foi a Cristiana até que na época viveu a primeira vez que é na hora quando tinha cortado a nossa luz hoje nós vamos inaugurar um lugar bom com o dinheiro da alma nós vamos dar o marco zero desse talcão não tem nada lá ainda mas o dinheiro já está na conta bancária e não é na conta bancária do soldado está na conta do crédito está lá na poupança a gente não pode mexer se tem um acordo que é um acordo no cronograma que vai ser cumprido tem que ser tudo dentro das a gente não quer perder os próprios que não vem mas vocês têm uma ideia é um talcão de 150 metros para reciclagem e depois ele pronto já está ganhado as meninas estão aí a Luana Andrade a Belice o pessoal está ganhado uma empilhadeira uma prensa hidráulica e uma esteira né o projeto das meninas normalmente está ali a Júlia a Luana a Belice que vai ser colocada para você ter uma ideia pelo menos que eu saia não tem esteira aqui ainda em bolsa a nossa vai ter e hoje vai ser colocada esse que eu compro Marcos Evers e a partir segunda-feira o material está comprado está tudo acertado direitinho segunda-feira vai começar a descarregar eu estava esperando que existe esse negócio lá na rua tem que começar com o Marcos Evers eu acho que para mim não existe mais felicidade do que isso porque os meninos vão ter curso em que eles vão aprender vão ser capacitados com a apostila com o material EPI esse negócio material de segurança do trabalho vão aprender o que pode fazer de reciclar e o que não pode vão receber esse curso e daqui porque nós já estamos recolhendo aqueles ecopontos na cidade nós já recolhemos ali frente por cabar terra prefeitura ali no norte o povo ainda não acostumou não, colocam uns rixos lá dentro os caras dos meninos tem dia que passa uns apesos que era para colocar recicláveis colocam as duas e o que não pode você acredita que outro dia tinha marmões por incrível que pareça olha que fomos tirar o reciclado caiu o pacote mal glória a Deus que a gente estava na hora mas o povo vai conscientizar os corpinhos vai começar a jogar reciclado joga fraude neném joga um monte de coisa mas e o que que acontece isso vai vir para cá vai ser trabalhado e vai gerar o que recurso para nós pararmos de pedir esmola para o povo não tem coisa mais chata que você passar a vida inteira pedindo esmola isso é muito chato tem gente que eu nem chego perto e eles que falam não, a pastora chegou outro dia eu invito até visitar até para dar um bom dia que a pastora chegou e pijou uma roupa mas infelizmente eu tenho que fazer esse papel alguém tem que ir né e pela misericórdia de Deus essa obra tem sido sustentada ela tem sido levada a ter mesmo com todas as dificuldades todos os dias tem café de manhã todos os dias tem almoço todos os dias tem jantar todos os dias os meninos doam isso para nós é uma vitória e também quem viu os nossos meninos comer fica satisfeito se alguém quiser fazer regime é só vir assistir os comens cada pratinha assim você assiste os comens você já faz regime por mais de 5 dias né mas é graça as vidas como é quantas vezes eu ligo para eles o negócio está bravo não tem nem um pacote de arroz aqui da tiara que desde muitos anos atrás no programa dela lá na Rádio Solidariedade a de comunidade ô gente vão lá ajudar o crevio vão ajudar e a gente tem visto isso ser plantado eu acho que isso que está na palavra produza frutos em cujos frutos hajam sementes para surgir outros nós temos aqui pessoas que chegaram aqui de cadeira de bode saíram aqui andando temos gente meu atual motorista chegou aqui com a vida toda derrotada ele está saindo casado com o filho fez curso já é motorista dele já agora está fazendo curso para capacitar para dirigir veículos passageiros já está com o emprego normal já está partindo para a outra o chatão acabou com todos os nossos carros primeiro depois foi separado com o primeiro beleza acabou com os que a gente tinha aqui para treinar direitinho e hoje está lá mas é isso que a gente vê ali eu lembro até uma vez nós fomos encontrar com a Cristina com a Cristiana lá no bórdio para orar e nós paramos essa paratia que a gente tinha ali perto do Santander com aquele monte de homem dentro e alguém fez uma denúncia nós saímos com a paratia de lá e chegamos no posto olha que eu parei no posto com um fuzil encostou assim em mim desceu aquele monte de homem armado pôs o mão de mão para cima ah não o senhor o senhor está fazendo com os homens tudo nós viemos aqui porra e Deus tem feito isso aí Deus tem feito as coisas acontecerem neste lugar hoje a gente vai inaugurar a fábrica de homens estufa dona Amália uma pessoa que fez gerar condições aqui para nós então nós estamos agora com estufa e nós vamos produzir mudas para vender mudas de hortaliças mudas de florecultura mudas para jardins para gerar renda falta do que fazer depressão curiosidade é fácil encontrar o motivo para entrar no mundo das drogas difícil é sair dele o barato do crack acaba sendo para você o que a gaiola é para o coelho uma armadilha escolha viver sem drogas e com essa renda sustentar a casa aumentar o dinamismo hoje para você se eu tentei de um lado aqui tem uma lan house funcionando graças ao Ricardo que começou isso um tempo atrás feita com computadores reciclados que perdam lixo e os meninos acessam a internet conversam com as suas famílias então eu só tenho a agradecer a Deus pelos amigos que ele me deu nesse lugar pelas bênçãos que ele me fez caminhar nesse lugar e pelos frutos que ele nos ajudou que a gente pudesse construir esse lugar então eu queria com vocês orar agradecendo a Deus por esse dia pela minha vida e por nós vamos entregar o certificado às mulheres que nos ajudaram amém Senhor nosso Deus em nome de Jesus que a graça de nosso Senhor Jesus o amor do Teus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o Teu povo agora e para sempre amém podendo assentar a mente eu queria pedir que o Pai traz aí os fundos e o Ricardo aí depois nós vamos lá inaugurar isso tudo depois nós vamos fazer o marco zero nós mulheres fizeram parte da nossa história aqui aí você deixa para o presidente aqui a autoridade para estar entregando acabou o momento todo aí mas não imagina para representar ela agora 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 você se liberou e disse bom dia bom dia meus irmãos e meus irmãs desculpa eu estive atrasada mas na verdade eu nem queria estar aqui hoje sabe eu estava com tanto sono e a gente fica assim nós estamos com tanto de dor se fosse para qualquer outra coisa eu teria acordado cedo seria uma das primeiras a chegar mas hoje eu tenho que confessar para vocês eu estava assim será que eu vou será que eu vou foi o desejo sabe do meu coração mas aí quando eu entrei ali por aquela porta e fui passando por aquele caminho que é um caminho que o pastor criou para a gente pensar e analisar veio a palavra do senhor no meu coração e aquela que está na Bíblia que ele fala assim um chefe e ele fala assim senhor eu curei em teu nome senhor eu expulsei demônios e aí o senhor diz e fala parte de mim que eu não vos conheço aí logo em seguida da mesma mesma agéria o senhor vira e fala assim venha venha a mim porque eu tive fome e me deixes de comer eu tive sede e me deixes de beber eu estive preso e foste de me visitar aí a pessoa pergunta para o senhor mas senhor quando que eu fiz tudo isso para o senhor e ele responde não foi para mim mas foi para mim mesmo então gente quando eu cheguei o pastor começou a fazer uma retrospectiva de tudo que nós já fizemos um dia nós passamos dois anos e oito meses orando por essa cidade e não tinha outros pastores lá todos eram convidados eu posso não gostar do vereador Henrique mas eu tenho que amar a vida dele eu tenho que orar pela vida dele sabe e por todas as pessoas da cidade por todas as autoridades porque Deus fala isso eu posso não gostar de muitas pessoas mas a gente tem que amar a vida dessas pessoas a gente tem que fazer alguma coisa com elas eu me sinto envergonhada de receber isso que não gostou porque a gente faz tão pouco e quando a gente pode fazer tanto o vereador está aqui representando cada um de nós faz parte dessa comunidade não são os desejos dele que tem que prevalecer mas os nossos desejos como comunidade aí a gente olha aqui quantos representantes quantos empresários da cidade tem aqui hoje quantos outros vereadores são nossos que estão aqui cadê o prefeito dessa cidade cadê o secretário dessa cidade cadê a comunidade em si né isso aqui é uma obra gente é uma obra linda que o pastor vem trabalhando eu queria e fala quantas pessoas chegam ah, já vem o pastor sede e a gente esmola o que ele está falando e a gente toma café da manhã todos os dias a gente almoça todos os dias a gente janta o lancha todos os dias e a gente não pensa no que a gente pode fazer para ajudar outras pessoas eu tenho feito tão pouco mas tão pouco eu peço a Deus perdão porque a gente vai passando e vai esquecendo das coisas a gente tem que fazer mais a gente pode fazer nós podemos fazer mais e a gente tem que levar essa sementinha a gente tem que ajudar o pastor sabe não é porque agora vai entrar nessa perna da rampa que está tudo resolvido não gente não é não a gente tem que ouvir a voz de Deus eu posso tentar só um texto pode acho que sei lá duas semanas três semanas eu estava vindo do Rio de Janeiro de uma viagem muito cansada com uma das meninas nós fomos um dia inteiro de Mary Kay e eu estava super feliz apesar de muito cansada a gente estava voltando na estrada de umas seis horas e Deus falou no meu ouvido vai no mercado e leva a comida dos meus para não querer viver e eu sigo a gente eu fingi que não havia e continuei na estrada dirigindo muito cansada eu e uma menina do meu lado mais cansada do que já tinham saído de cinco horas da manhã um dia inteiro de treinamento eu estava voltando e Deus falou comigo de novo no meu ouvido vai e leva alimentos para os meus filhos eu perdi aí eu virei para Deus e falei meninas tu está vendo eu estou tão cansada eu e minha menina aqui do lado sabe está ficando noite nós vamos pegar aquela estrada horrível de tinha chovido bastante a estrada de vida pior ainda eu começando com Deus eu falei o que eu vou mesmo gente Deus não abriu a boca mais para nada ninguém respondeu e eu vim na estrada quando chegou na rasa para ir no mercado virar a consultora que estava comigo eu falei nós vamos comprar alimentos a gente vai levar para o perigo eu falei hã? agora? nessa hora? fez a mesma coisa que eu fiz com Deus mas a gente vem para lá com tarde ela teve a mesma gente isso a gente eu tive com Deus eu falei nós vamos ela não abriu a boca não falou nada nós compramos alimentos e viemos para cá cada um que destruiu não tinha ninguém batemos lá na porta e nada nós duas sozinhas com o carro aqui em brevo nem a luz ele não funcionava custou? aí eu não me dei um vencido entramos aí na porta começamos a buzinar 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 aí o portão abri e o rapaz falou o administrador que eu não conheço eu não sei nem o nome dele aí eu falei olha a gente veio trazer uns alimentos então eu abri a porta entrou nós paramos ele disse você pode parar na porta da garagem e aí ele foi tirando essa corda e ele falou eu não vou nem levar para a cozinha eu vou aqui agradecer eu vou orar pela vida de vocês dois porque aqui na cozinha hoje só tem feijão mas nada não tem nada por dia seguinte nada por dia seguinte e a gente está orando a Deus por Deus fazer alguma coisa então essa obra aqui é Deus que faz gente mas nós precisamos nos deixar usar nós precisamos sabe ouvir a voz dele de alguma maneira sabe fazer alguma coisa é isso que eu peço para vocês que cada momento cada alimento alimentação que vocês tiverem de manhã no almoço no jantar que vocês pensem que vocês podem dar um pouquinho de vocês eu me sinto eu sou a pior das piores aqui porque eu estou contando aquilo que eu estou sentindo que acabou de passar na minha vida então estou sendo assim dizendo que vocês pensem um pouquinho nisso que vocês possam fazer então galarrou nesse homem enorme o que ele faz aqui é enorme sabe eu queria que a gente aplaudisse primeiramente a Deus nossa ideia é fazer uma propaganda de incentiva a leitura dinâmica e que desperte interesse o público-alvo jovens e crianças a linguagem moderna e atual nada de elementos infantis pois a criançada de hoje é à toa não tem nada mesmo sem perceber você leu toda a nossa mensagem e aposto que esse é o maior barato viu só ler é o maior barato e não custa quase nada esse testemunho dela extremamente fiel naquele dia não tinha nada mesmo não tem muito tempo não e eu falo com o Crevip ele tem uma parte da história dele antes da história cristiana ela ajudou a mudar a história do Crevip mudou muito eu queria chamar aqui a Elza a Cátia Araguês, a Luana Andrade, a outra autora do projeto da Ampla, a Melissa, que é outra autora do projeto da Ampla, a minha presidenta, a Tiara León, e a Sheila Correia, a gente tem a partilha, a partilha, nós vamos estar lá inaugurando a Estufa. Obrigado. Presidente, eu quero falar uma coisa para vocês, vocês veem a gente andando bonitinho aí, mas agora, quem já ajudou a empurrar muito até lá, bom, né, essa Ampla foi um projeto que iniciou com o meu irmão Henrique, ele pediu para os vereadores do Sinal, mandou para lá, tomou a mão, caquetinha, caladinha, para ver se sai. Daí uns dias me ligaram lá da Alopecia, que era para mandar o documento com uma banca, eu achei até que era pegadinha, mandei para mandar, entendeu? E graças a Deus, nós tínhamos todos os documentos em ordem, que foi aprovado, recebemos, foi entregue aqui, e hoje a gente anda com óleo dízio, né, pessoas na área do Rio, muito obrigada, hein, tem muita gente boa nesse país também, nesse mundo, né, o Sérgio Ricardo, acho que você conhece, para ele ser o técnico de escada, hoje é o presidente da Alopecia, de começar com ele, você nunca fez nada contra um caso assim, em favor dessa identidade, eu só falei para ele, depois que garantiu de dar, porque tem a história, né, para atrapalhar, tem muita gente, aí depois consagrou, amém, obrigado, obrigado, Henrique, nós devemos, eu queria convidar todo mundo agora, antes de vocês tomarem um outro cafezinho, nós vamos descer lá para a porta agora, da nossa estufa, Dona Amália, por que esse nome? Nós temos essa pracinha, o nome de Dona Edir, eu tomo cuidado, às vezes, de colocar nomes fixos assim, só pessoas que já nos deixaram, né, então, eu tenho que agradecer em vidas que estão aqui comigo, e, por isso, eu dou esse certificado, que pode ser muito simplesinho, mas é algo que está aqui dentro do coração, e a Dona Edir foi uma grande ajudadora nossa, na época do Rio de Janeiro, e a Dona Amália, através do Marcos, foi outra grande bênção em nossa vida, então, a gente agradece muito pela vida do Marcos, pela família da Dona Amália, que fez sido uma bênção para nós, queria chamar todo mundo para a gente ir lá, inaugurar a nossa estufa, algo bem simplesinho, que é a criadora do trabalho, né, a gente agradece, foi construída pelos meninos, e ela vai fazer uma casa aqui, toda de garrafa pet, para morar um monitor dentro, serão 40 mil garrafas, 40 mil garrafas, né, vai ter quarto, cozinha, tudo dentro da casa, e aqui já pode entrar, a gente vai conhecer direito, nunca se envolveu com política, teve um prefeito que foi eleito, diz para a Malha que estou indo tomar café com ela, falou comigo não, você não é meu hóspede, nunca se envolveu com política, era uma pessoa, que quando ela chegava, e isso surpreendia qualquer um, poderia ser o rei da Noruega, que se hospedava conosco, ela ia lá, dava um beijo no rosto, e chamava de meu querido, e podia ser o jardineiro suado, ela ia lá, dava um beijo no rosto, e chamava de meu querido, depois que a Malha, assumiu o compromisso com o Crevip, o pastor Sérgio nunca teve que pedir nada para a gente, ele vai lá, eu não sei nem quais os dias que ele vai lá, ele vai lá no financeiro, está lá o recurso, ele vai lá, está lá o frango, e o que ela dizia é o seguinte, como, que eu sou ruim, porque eu posso fazer muito mais e não faço, mas tem gente que é muito mais ruim que ela, insensível, então assim, eu te digo que se, 5% dos empresários, 5% das igrejas, se importassem com isso aqui, o pastor Sérgio não estaria que está correndo para lá e para cá, ou às vezes abrindo mão de fazer um exame de vista, porque está com problema de vista, e não tem quem faça, então assim, a gente tinha que ter, eu tenho vergonha de estar perto do pastor Sérgio, eu estou sendo bem sincero, porque eu não consigo entender, como que uma pessoa, eu já cansei de ver o pastor Sérgio aí na estrada, correndo atrás de interno, No Brasil, mais de 5 mil crianças morrem todos os anos, e mais de 100 mil são hospitalizadas por causa de acidentes, Aprenda a prevenir acidentes com crianças, E assim, nós que estamos aqui, geralmente quem vem a primeira vez, fica impactado, se empolga, mas depois o fogo acaba, a gente tinha que sempre pensar, existe um lugar, existe um lugar, e às vezes a gente quer fazer alguma coisa de bem, existe um lugar, e vocês estão vendo aqui gente, pneu, pneu velho que junta mosquito, ele tem importância aqui, o resto de uma cabana, de um negócio, que não funcionou muito mais a tempo, tem utilidade aqui, se não teve tela para colocar lá atrás, usou criatividade, colocou garrafa, então não há nada, que nós possamos doar, que aqui dispensa, se você não tem nada para doar, vem aqui e doa o tempo, conversa com os internos, então assim, a Mara nunca gostou de homenagem, mas eu vejo que é uma homenagem muito justa, viu pastor? Amém, glória a Deus. Agradeço o nome dela, e eu acho que a gente tem que sempre avaliar, o que eu tenho, o que sobra, o que me sobra, o que me sobra, eu não estou falando coisa que não presta não, o que sobra é aquilo que eu não preciso tanto, que a gente acumula tanto, que a gente junta tanto, o Henrique estava falando ali, que tem tanta pousada em Búzios, e muita pousada, ela não pode ter um lençol rasgado, ela não pode ter um lençol manchado, quantas pousadas doam o lençol para cá? Quantas pousadas doam as toalhas que não servem mais? Colchões. Colchões. Então assim, e cada um que está aqui, pode ser esse agente, esse agente, ou essa semente, que vai reproduzir a mensagem, e mais uma vez gente, não é muita coisa não, se cada um der um pouquinho, a gente alivia um pouco a carga do pastor Sérgio, e tantas outras pessoas que estão junto com ele. Então agradeço a sua homenagem, eu acho que é muito justa, e se um dia alguém fizer uma homenagem para o pastor Sérgio, tem que pensar muito, porque vai ter trabalho para poder homenagear. Pastor, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a você. Eu quero envergar a Patrícia, ontem era 10 horas da noite, essa menina estava carregando tora na cabeça, isso aí, a indústria interna não machucou, teve que ir para o hospital, e... ela faz muito mais do que uma funcionária de prefeitura aqui, vem cá, tem dia que ela sai daqui 7, 8 horas da noite, mete a mão na massa, vai para o canteiro, foi realmente uma bênção de Deus. Deus usou o do prefeito para deixá-la com a gente aqui, ela veio até sem a gente saber, ela começou aqui dando palpite para uma horta, e de repente ela foi ficando, aí eu fiquei sabendo que eles queriam tirar, aí eu falei, o prefeito não deixa tirar não, porque agora o negócio ficou bom. Agora não deixa não, agora deixa ficar. Aí... só para ser mandado embora, foi umas 3 vezes, para a ponta do laço, mas aí graças a Deus, a gente conversou com ele lá, o pessoal não deixou, e hoje ela está com o nosso projeto Recicla Coco, vai com os meninos para a praia, sobe em senhor de trator aí, volta com os cocos para cá, falar nisso, se alguém ver um triturador de coco passeando por aí, pode dar o endereço do Crevip, nós estamos precisando desse. e ela criou os móveis de pneus, você já viu os puffs aí que ela está fazendo, muito bonito, caminha para cachorro, até arara, baú, está fazendo uns coraçãozinhos também. Agora o importante que ela está fazendo, muito grande, eu quero ressaltar isso, ela está levantando a autoestima dos meninos. eu tinha um menino aqui, o pessoal falava que ele não servia para nada, era a expressão, e hoje ele produz vários artesanatos, esse menino que produz os pneus, é um menino assim que, ele tem um amor por isso aí, que 10 horas da noite se pode, está fazendo pneu. e tudo assim né, a gente não tem ferramenta direito, compra os parafusos para um pneu, recebe o outro, sai lá correndo, volta de novo, e ela numa bicicletinha ainda ampla, que a gente conseguiu, para a gente fazer os ecopontos, ela vai para casa nela, volta, então eu acho também uma homenagem muito justa, que a gente entrega para a Patrícia. Nós podemos aproveitar aqui Jesus? Podemos. Podemos. Olha, através, eu queria chamar a Luana aqui, a Júlia, a Melissa, Ricardo Atchê, tem mais alguém que eu esqueci? O senhor Leonardo também. Leonardo? Desculpa se eu não sei algum nome, porque, a Ampla, através de um banco de projetos, abriu uma porta para nós, e a gente, pela misericórdia, vem para cá, pela misericórdia de dentro, de Deus, fomos contemplados. Eu nem sabia direito, para ser sincero, a Melissa, a Luana, a Júlia, criaram tudo, junto com o Ricardo, o terreno é aquele ali, já está ali, já tem a primeira caçamba de reciclar, já está parada ali na porta, entendeu? e o dinheiro já está na conta, e com a graça de Deus, está tudo pronto para começar, material, está tudo no jeito. eu vou pedir que a Josiane, eu vou pedir que a Josiane, o pessoal fale, o pessoal fale, do Gafon, para o beneficiamento dos resíduos, que vai ser recolhido aqui, no bairro aqui. esse projeto é um projeto chamado Luz Solidária, então, com a base do projeto, um projeto de eficiência energética, os clientes da Ampla, eles tiveram desconto para comprar aparelho eletrodoméstico novo, então, de ladeira, ar-condicionado, e condicionado a esse desconto, eles tiveram que fazer uma doação para um projeto que a gente escolheu. Então, a gente fez uma carteira de projetos, são 13 projetos beneficiados, um deles é o do pastor, e está alinhado com a política de sustentabilidade da empresa, da Ampla, então, a gente está beneficiando os projetos de geração de renda, e que tem alguma ligação com a sustentabilidade, que, no caso, vai ser a recuperação de pessoas, a recuperação dos homens aqui, da instituição, e também a questão da reciclagem, do beneficiamento dos resíduos. Então, a gente trouxe uma placa, o pastor, que a gente pode fixar aqui em algum lugar, ou depois em algum lugar bom, quando ficar pronto, a gente pode fixá-la bonitinha, e a gente está muito feliz de estar aqui inaugurando, o marco inicial desse projeto, e, como empresa, acho que a gente espera ver os resultados, ver a transformação na vida das pessoas, que vão ter essa capacitação, e da comunidade, de fazer reciclagem, de trazer o resíduo para cá, de poder fornecer o resíduo para a instituição, então, a gente tem uma expectativa muito grande, aqui vai ser um ano, né, de projeto, a gente vai acompanhar esse projeto durante um ano, e estamos aqui para dar o suporte ao pastor que ele precisar, e estamos juntos, o Givaldo está aqui, o Givaldo vai ser o padrinho do projeto, que é, acho que você conhece da compra, ah, já, já, o Givaldo vai ser o padrinho, então ele vai acompanhar mais de perto ainda, amém, e, estamos juntos, esperamos que dê tudo certo, vai dar certo, vai dar certo, a nível assim de estrutura já está tudo pronto, tá, como eu disse, o dinheiro já está na conta, o terreno já está aqui, nós recebemos uma instrução que eu não podia mexer em nada, tinha que aguardar, a gente até ia fazer as primeiras sapatas, fazer qualquer coisa, mas falaram, tem que ser o marco zero, então, é, é melhor obedecer do que sacrificar, né, então, vamos fazer do jeito que está, entendeu, e está tudo prontinho para começar, na segunda-feira, se Deus quiser, nós estamos começando, o projeto vai, é, usar mão de obra do próprio CREVIP remunerada, certo, os alunos que participarem da obra, vão receber pelo serviço prestado, como foi o outro projeto que a AMPA fez aqui, que foi o BIOGestor, né, a empresa contratou os próprios alunos do CREVIP, receberam por isso, certo, através de uma firma terceirizada, que foi formada para isso, e a Agap Serviços, e eles trabalharam, fizeram o BIOGestor, receberam, alguns frutificaram com o Ips, outros não, porque o dependente químico tem muito problema para lidar com o dinheiro, mas, todos receberam para trabalhar, entendeu, como da mesma forma vai acontecer aqui, né, essa reciclagem vai ser feita no início do Conjunto Calavelas, né, é, na Praia das Calavelas, é, que tem um projeto de se tornar um bairro ecológico, e essa gestão de resíduos vai fomentar toda a proposta de lá, é, o objetivo desse, do Reciclando Vidas, que é o nome do projeto que foi contemplado pelo Luiz Solidária, é, é, ajudar o CREVIP a ser autossustentável, então, é um centro de triagem, aonde, além do, do, do material recolhido no ecoponto, eles vão recolher na, na Praia das Calavelas, como eu disse, e, encaminhar para recicladores, depois de, de preparado, e, e, de uma maneira mais eficiente, porque quanto melhor a separação, mais valor agregado, os resíduos têm. Então, o objetivo do projeto é esse. É, vocês querem falar uma coisa? Tá bom, é isso. Então, aí, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a gente está recolhendo no ecoponto, e mesmo com todos os percalços, de algumas pessoas ainda não entenderem, colocar, às vezes, aquilo que não é, correto, é, já usando as técnicas, que elas já nos passaram alguma coisa, mas usando aquilo que a gente sabe, mas, vai melhorar muito, quando elas, elas, elas estiverem fazendo a capacitação das pessoas, para vocês terem uma ideia, nós já fizemos duas arrecadações financeiras, de vendas de material reciclado no ecoponto. Vocês podem falar assim, mas isso não é nada, uma foi de quatrocentos e poucos reais, outras duzentos e sequenta e cinco, mas, para nós, você não sabe o tamanho que esse dinheiro tem, certo? Já teve dia, que eu juntei latinha aqui, e fui lá na época, na cocare, para a gente ter o gás do almoço, ou para ter o feijão. Quando cortaram nossa lula, eu saia correndo lá atrás da lapagem, que nos abençoava, e atrás de muitos de vocês, o que a gente quer, deixar de ser pedidor de desmontos, gerar dignidade para os alunos, mesmo que sejam passageiros, porque uns vêm, outros vão, mas todos vão aprender uma profissão, e aprender a fazer com dignidade, principalmente no mundo, que hoje está reciclando tudo. Quando o Marcos falou, que pegam as pedaços de madeira, por exemplo, todas as nossas varandas aqui, foram feitas com as telhas, das cabanas de muso. E só não estão melhores, que no dia que arrancaram lá, arrancaram igual um trator, igual um... Parecia o lixo de gramática, aí iam querer arrancar um pedaço. Mas graças a... na época da prefeitura, a gente conseguiu ficar com as telhas para a gente. E estão aí colocados. O nosso forno, foi feito com autoclave, que veio do hospital. E através dela, a gente esquenta o pão dos meninos todinho. Nosso forno é lenha. A gente pegou só o bojo. Né? O nosso... E assim, a nossa lan house, começou com o projeto do Ricardo Artier, com computadores recicláveis. E hoje, todos os computadores que estão lá, são reciclados. Inclusive, os que estão em todos os lugares aqui, são reciclificados. E já servimos computadores nós para outras associações. E agora nós não vamos ter uma coisa melhor, porque a gente sempre recebe muito lixo eletrônico. Vai poder fazer uma parceria com o trabalho que eles estão fazendo, para passar o lixo eletrônico para eles e ficar com o computador. Então, porque eles vão ter um trabalho aqui, que é o reciclabusas, né? Não, é religar. Religar. Que trabalha com lixo eletrônico. Então, eu acho que os projetos com esse dão dignidade para o aluno. Certo? E dão dignidade para a família do aluno que está aqui. E o meu maior sonho é o dia que o CREVIP não precisar de um real de ninguém. E eu não falo isso com soberba, de quem não... Certo? Eu estou falando isso com a alegria de falar. Não. Nós nos sustentamos. Nós geramos renda para fazer o nosso trabalho. Sabe? E eu acho que tem que ser assim. Porque nós temos aqui, por exemplo, uma carga de quase 60 homens se juntar as duas casas. Esses homens têm que ser produtivos. Eles têm que sentir que eles podem fazer algo que eles querem fazer. Eles querem fazer. Mas muitas vezes, as pessoas querem colocar eles como um encosto. Eu vou encostar ali no CREVIP. Eu vou depositar ali. Por isso que a gente colocou aqui como uma reciclagem de gente. A gente reciclava a gente e devolvia a gente reciclada para fora. E a gente vai sustentar a gente com lixo reciclado. Você entendeu? Quer dizer, vai ser um... É um projeto amplo de reciclagem. Né? Estamos tentando fazer isso das melhores maneiras possíveis. Eu nunca tinha visto uma verba. A gente até assusta, né? No dia que saiu, eu fui lá conferir e ver se era de verdade. É mesmo? A gente já tinha visto em Minas Gerais, graças a Deus, o CREVIP de lá é muito bem estruturado. No Mato Grosso, chegamos a ver alguma coisinha, mas muito pouco. Mas no Mato Grosso, nós tínhamos muita arueira. Então nós, com a autorização da Polícia Federal, da Justiça Federal, nós fomos autorizados a vender arueira. Então nós fizemos um caixa muito bom. E tinha uma juíza lá que tudo quanto é madeira de lei que era apreendida, ela doava com o CREVIP. Aí os marceneiros, os serrareiros de lá, tudo saia correndo atrás de mim para comprar. Quem é que não queria ter móvel, não legalizado, essas coisas? Então lá no nosso caixa era uma área de tráfico. Então todo o carro apreendido com o traficante, ela andava o CREVIP. Então nós andávamos assim de Silverato, caminhonete F4000, nosso negócio era muito bom, graças a essas ruízas que estavam lá. E hoje o projeto continua lá, está funcionando, está muito bem. E nós estamos vendo aqui hoje, os pneus já deram dinheirinho. a horta conseguiu comprar uma parte do sombrite. Quando chegou na ponta final, a Patrícia pulou, não vai dar não, vamos de garrafa mesmo. Mas depois a gente compra, Patrícia. E a horta, se Deus quiser, vai ajudar a gente a comprar como é que é o nome daquilo? As bandejas, para plantar. E depois com essas mudas nós vamos ajudar sustentos. E aquilo que as pessoas quiserem nos doar vai ser a só. para não ter que acontecer isso que a Cristiana fez. Quando Deus incomodou, ela fez ela vir aqui porque realmente não tinha comida do outro dia. Como outro dia incomodou o Sr. Geraldo, ele falou, eu vou lá levar um arroz. E não tinha. Entendeu? Aqui a gente vive perigosamente aos 45 do segundo tempo. Mas é porque Deus, ele tem o jeito de trabalhar com a fé dele. Eu lembro no Mato Grosso, eu já vou terminar, gente, não sei que eu duro que ele não almoçou. No Mato Grosso nós tínhamos 78 homens no meio da mata amazônica, no meio da floresta mesmo. E acabou toda a comida. Aí o Clóvis, esse que era o obreiro aqui, que o Marcos conheceu, me ligou para o rádio. Lá era um rádio amador e ia transmitindo a mensagem. 5, 3, 2, pastor, tem comida nova! Os homens vão ter que almoçar! Eu cheguei lá. Eu cheguei lá, a gente colocou uma mesa lá, eu falei, a gente vai orar agradecendo a Deus a comida. Ele falou, pastor, o senhor pirou, né? Vai orar agradecendo a Deus a comida. Eu falei, vai mandar, ele é o presidente e tem que se virar nas 30. Andamos. E começamos a orar e louvar a Deus. Já estavam a meia hora orando, 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 que eu vi que a fome dos meninos estava aumentando. De repente, aparecem umas viaturas lá em cima. Falar, pastor, é a polícia, pastor. Aí a polícia foi chegando devagarzinho, a polícia federal parou assim, aí desceu um armado, detralhador na mão e tal. Quem que é o responsável aqui? Aí os alunos, tudo ao mesmo tempo. Eu nunca vi 78 deles encontrarem em uma direção só. Apontaram assim. Aí o senhor foi assim, é o seguinte, um caminhão de vacas tombou aqui na beirada do asfalto e veio uma ordem de cima, nós não sabemos de quem, de um líder, do chefe aí, da regional, da federal, que é para doar essas vacas todas para você. Para você arranjar um jeito e ir lá buscar tudo. menino, nós comemos churrasco, mas nós comemos churrasco. A gente não aguentava mais comer churrasco, entendeu? Então, Deus faz isso. A Amelie faz essas coisas acontecer para testar a nossa capacidade, para nos fazer valorizarmos as coisas que nós temos. hoje eu quero agradecer a Luz Solidária. Fiquei muito bom de saber quem é o nosso padrinho. que bom. É o Givaldo. Viu, Patrícia, você não anda a pé mais graças ao Givaldo. Muito obrigada. Ela arrancou essa bicicleta para a gente visitar o Zé Coponto e ela vai embora para casa de bicicleta. Então, a gente está muito satisfeito com isso. Tenho certeza que vai ser um orgulho para essa empresa. Vocês vão ver muita coisa abençoada. Vocês que foram usadas como anjos para nos abençoar, vocês vão ter muito orgulho do que vocês fizeram. A gente só quer agradecer a vocês. Tá bom? E terão comer uma feijoada com a gente. Só queria falar que está tendo troca de lâmpada e a gente trouxe a lâmpada daqui. Quem trouxe a lâmpada usada? Lâmpada incandescente para trocar. Tá bom? Que é parte da ação de eficiência energética que eu acho que ele tem. Tá bem? Bom. Então, gente, dá Jesus que trouxe isso aqui. O primeiro ferrário está aí. Estamos com o pastor Sérgio Naves hoje num dia tão especial. Pastor, como está o coração nesse dia de tantas celebrações, tantas homenagens, tanta bênção de Deus, pastor? Primeiramente, a gente fica emocionado, mas também cheio do poder de Deus por ver como Jesus consegue mudar as situações. esse local aqui era um local completamente ermo. Hoje já tem um projeto de reciclagem funcionando. Ganhamos hoje a placa inaugural de um galpão de reciclagem todo patrocinado pela Ampro. Estamos inaugurando hoje a fábrica de homens estufa Dona Amália, a Dona Amália de la Maria, que foi dona do conglomerado Casas Brancas, que sempre nos abençoou. e fazendo mais um ano de vida na presença de Deus, podendo gerar frutos e frutos que tenham semente. Tendo a sua presença aqui, Kátia, dessas amigas que sempre estiveram conosco, eu não esqueço aquele texto que você escreveu, Guerreiros Adormecidos, e é um texto que é verdade. Homens que chegam aqui adormecidos e que pelo poder de Deus vão sendo restaurados e curados em nome de Jesus. Pastor, eu sei que o projeto de reciclagem ele tem trazido muitas bênçãos aqui para o CREVIP. O senhor tem algum recado para a população na questão da educação sobre o uso e a utilização dos ecopontos? É, o que a gente vem pedir é pessoal que coloca os reciclados nos ecopontos que procurem colocar somente produtos recicláveis mesmo. Algumas pessoas erroneamente colocam lixos e às vezes até algumas coisas desagradáveis. E os nossos meninos é que vão lá digo os meus meninos não são meninos mais é que vão lá retirar isso e às vezes ficam até constrangidos que as pessoas coloquem realmente recicláveis. É uma forma de você ajudar a salvar vidas colocar uma destinação certa para um lixo reciclável ajudar assim o meio ambiente e o lixo que for lixo mesmo você coloca no lixo. Pastor, para a gente encerrar agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa trajetória o que mudou no CREVIP já mudou o principal que é a mentalidade dos empresários a mentalidade das pessoas que cooperam com essa obra maravilhosa que acontece aqui dentro? Olha, eu diria que vem mudando aos poucos, né? Dizem que se você quiser mexer com o homem é falar no bolso dele né? E alguns tem até uns caranguejos no bolso é difícil de mexer mas a gente vem num trabalho de formiguinha como eu disse existe um depois da vida da Cristiane aqui, de você da Rosângela Santos pessoas que fizeram a diferença para as coisas mudarem aqui e para levar uma imagem diferente do que é o CREVIP a Iva Maria também então muitas pessoas estão mudando e estão começando a nos ajudar é claro que hoje você pensar bem são 60 homens comendo e eles comem muito e não é só comida tem combustível tem luz tem outras necessidades básicas remédios então a manutenção é algo assim muito caro mas estamos sobrevivendo Deus toca nas pessoas aos 45 do segundo tempo as coisas acontecem e eu tenho certeza que ele vai mudar o coração das pessoas encerramos a nossa entrevista com o pastor Sérgio Naves desejando pastor muitos e muitos anos de vida muita saúde que Deus renove as suas forças que a benção de Deus esteja sempre com a sua mão aqui em cima da comunidade do CREVIP abençoando Deus a toda a sua família que é incansável também nessa luta pastor nesse aniversário encerramos como feijoada pastor vai ter uma feijoada deliciosa agora preparada pelos próprios alunos do CREVIP então vamos a ela Kátia Araguês tvabusos.com Música 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 Música